O inverno está chegando. Entende por que eu faço isso? Sim, ele fugiu. Entende por que tem que lhe matá-lo? Ele é um desertor. Eu, Lloyd Ederd, da casa Trach, me sentei à morte. Quem dita a sentença deve brandir a espada. Meu jovem, o que você tem de sobremesa? Pô, Ned, meu amigo. Lord Ederd Stark, eu lhe nomei a mão do rei. A guerra está chegando, Ned. Eu não sei quando, mas está chegando. O rei me chamou para servir a ele. O poder é todo seu. É só pegá-lo. Você foi treinado para obedecer. Eu fui treinado para matar. O destino de nossa família será decidido no próximo mês. Oh, meu Deus. Quando você joga o jogo dos tronos, ou você ganha, ou você morre. Vai! Pegou o rumo? Fala que eu vou cortar. Vai, vai. Pobre filho de água, não, foi eu não quero que eu não vai ser. Vai, porra! Deu? Pode gravar. Tá. Fala bem alto. Fala bem alto. Meu Deus. Eu acho que a gente vai ter que ir lá para frente também. Fala bem alto. Meu Deus. O que é que é legal fazer, Luquinha? É. Imagem de mim. Opa, tá chumbando na cadeira. Vai, Mar. Vai, Mar. Sensacional. Ele tá tomando água. Ele tá tomando água. Cara, isso é raro. Opa, ele... Ele parou. Você to na aguinha, hein, safado. Tá todo molhado. Oh, meu Deus. Tá gravando? Vai, vai. Põe em pé. Põe em pé. De olho aqui no Poico-Aranha do Rogério, o cachorro mutante. É, mano. Olha pra mim aqui, seu Poico inútil. Olha aqui, cachorro. Deixa eu pegar meu pé pra por a minha. Não. Cara, eu vou por a minha, cara. Pode, cara. É, manda a auto. Oh, meu Deus. Oh, Marcos. Tô aí no manhã, gente. Ah, velho. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. 1, 2, 3, 2, 1. Ah, pá. Ah, oh, que merda. Oh, meu Deus. This is Sparta! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.